A Câmara de Paraguaçu Paulista aprovou em primeira discussão um projeto de lei que proíbe soltar fogos de artifício na cidade. Aqueles que causam bastante barulho. O projeto é do próprio executivo. E a justificativa é justamente que esse barulho causa prejuízos às pessoas mais sensíveis, como os idosos e as crianças, por exemplo. E até mesmo os animais. Olha só. Olha a carinha de sapeca desses cãezinhos. Um mais figura que o outro. Eles estão na casa do Marcelo, um cuidador de animais. Mas toda a paz é quebrada, principalmente em dias de futebol, por causa dos fogos de artifício. A questão do som estampido para animais é como se fosse um barulho de tiro de caça. Então por isso que eles têm medo. Tem que colocar dentro de casa, ligar o som, colocar o godão no ouvido. Já teve convulsão esse cachorro, então, por medo de fogos, tá? E a primeira vez que ele teve convulsão eu quase morri também, porque nunca tinha visto isso. Mas o drama dos animais pode estar com os dias contados. Uma lei foi aprovada na Câmara Municipal, proibindo a prática de soltar rojões. A iniciativa partiu da prefeita de Paraguaçu. Almira argumenta que o transtorno não atinge somente os animais. Absolutamente, é pelo ser humano, é pelas questões ambientais. Existem estudos e a gente tem que considerar esses estudos que existem. Além das pessoas que sofrem bastante acidentes de queimaduras, hospitais. Paraguaçu é uma cidade que não é muito grande, mas se nós todos que detemos o poder de mando, fizermos alguma coisa pelo meio ambiente, a questão é que vai melhorar. Soltar fogos de artifício é algo que está ligado à cultura de um país. Por isso, para que a lei passe a funcionar efetivamente, vai ser preciso a ajuda da sociedade. A multa para quem for pego soltando rojão é de 500 reais e dobra em caso de reincidência. A gente acredita que fora a parte da fiscalização que a prefeitura teria que estar fazendo, a fiscalização mais efetiva seria a participação da própria sociedade, com a questão da denúncia. E assim, fora a questão da fiscalização, a gente acredita muito nas campanhas educativas. Agora, com o amparo legal de que está proibido no âmbito do município a soltura de fogos, a gente pretende entrar agora com campanhas de educação, sensibilizando as pessoas no porquê desse projeto de lei e tentar coibir o máximo possível a soltura de fogos no município. A prefeitura sabe que coibir a prática vai ser difícil. Inaugurações, competições esportivas e outros eventos a partir de agora não poderão contar com esse tipo de recurso. Para as ONGs de proteção aos animais, foi uma vitória. Já foi uma conquista muito grande, só o fato da gente ver que muita gente concorda com a gente, a recepção da sociedade, do município foi muito boa, todo mundo recebeu a lei muito bem, todo mundo concordou, aprovou, então a questão agora é mais quanto a conscientização mesmo. O seu Samuel, ele é comerciante em Paraguaçu Paulista e acredita que a população vai colaborar. Eu achei uma coisa boa, meu, achei um bom negócio, né? Para que soltar a barulheira do desgraçado aí, para que isso? Hoje o dia dos bichinhos... É, e nós também, né, meu, estoura nós tudo aí, um barulheiro, um barulheiro, depois não ganha ninguém, nem ganha nada, fica por isso mesmo. Ah, dá louco.